Açúcar causa câncer ou açúcar alimenta o câncer? E a resposta é não, tá? Nenhum dos dois. Vamos entender por quê. Mas também não está liberado comer açúcar de colherada. Vamos entender o conceito da coisa. Quando a pessoa fala açúcar, em geral, está pensando em açúcar de cozinha, açúcar refinado, tá? Vamos falar do conceito mais amplo, que açúcar é sinônimo de carboidrato. O nome científico de açúcar é carboidrato, hidrato de carbono, tá? Esse é o principal combustível das células humanas e o principal combustível de muitos seres do nosso planeta Terra, né? E esse combustível, para que o corpo da gente usa isso? Ele quebra esse carboidrato para gerar energia em forma de ATP. Ou ele acumula em forma de glicogênio. O carboidrato tem outras substâncias para que a gente use quando a gente precisa de energia nos músculos, no fígado, enfim. O que tem carboidrato das coisas que a gente come? O que tem açúcar? Tudo que é branco e amarelo, tá? Então, batata, arroz, milho, feijão, por dentro é branco, açúcar de cozinha, trigo, todas essas coisas têm carboidratos. E todos esses são combustíveis para as células humanas. Então, essa substância, carboidrato, seja ele qual for, causa câncer? Não. A resposta é não, não causa câncer. Agora, e se eu comer muito carboidrato, tem problema? Tem problema. Se você comer carboidrato de maneira desmedida, o que você vai estar fazendo? Consumindo muitas calorias. Se você comer açúcar de colherada, o que tem ali? É praticamente só carboidrato. Não tem fibra, não tem nenhum outro tipo de nutriente, tá? Nessa pequena quantidade, você vai consumir uma quantidade gigante de calorias. Essas calorias vão, muitas vezes, se transformar em gordura no seu corpo. Porque o seu corpo vai estocar aquele açúcar em forma de gordura, transformar o açúcar em gordura. E a gordura corporal e a obesidade é um fator de risco para câncer. Então, sim, indiretamente, açúcar pode causar malefícios, mas através da obesidade. Ah, mas eu comi uma colherada de açúcar, mas eu faço exercício e meu peso está ok. Em geral, isso não tem problema, tá? Se eu ver muitos estudos em camundongos, em células, que falam assim, Ah, o açúcar, quando ele entra na célula, ele estimula a insulina, IGF-1, IGF-1, fator cancerismo, blá, blá, blá. Então, açúcar, em modelos animais, causa câncer, tá? O que a gente está vendo ali? O que a gente está reproduzindo? Possivelmente, um modelo de resistência à insulina, né? Quando a pessoa come muito açúcar e o corpo se defende daquilo, é um estado de pré-diabetes, o corpo fica insensível àquele açúcar, você começa a aumentar a insulina, que é o hormônio do nosso corpo que joga o açúcar para dentro da célula. E esses hormônios em excesso aumentam realmente o risco de câncer, né? A gente sabe que pessoas que têm diabetes tipo 2, que é com excesso de insulina, têm mais risco de câncer do que quem não tem o diabetes tipo 2, tá? E que não é verdadeiro o diabetes tipo 1, né? Mas depois a gente pode conversar sobre isso. Então, esses estudos que a gente vê, muitas das vezes, é resistência insulínica e não o açúcar per se causando a doença, né? Obviamente, é muito difícil a gente transpor um modelo animal de rato, laboratório, né? É só para a gente ter uma ideia de como funciona o mecanismo, mas na prática o que a gente vê é açúcar não causa câncer, tá? E obesidade sim é um fator. Agora, o que a gente recomenda? Não come açúcar de colherada. Não é isso que a gente está falando. Você entra na televisão e fica comendo brigadeiro. Não é. Come de maneira regrada, tá? Então, qual é a alimentação saudável? Frutas, legumes, verduras, proteína preferencialmente branca, limitar o consumo de álcool e limitar o consumo ou evitar o consumo de alimentos defumados e processados. Então, essa é a receita da rovota, todo mundo já sabia, da boa alimentação. Ah, eu gosto de botar açúcar no cafezinho. Não tem problema, tá? Ah, eu gosto de comer todo dia três sonhos na padaria. Tem problema, porque vai ficar gordo com isso, tá? É basicamente isso. Tá bom? Isso aí. Tinha tempo que a gente não falava disso, hein?